Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ligia Andreassi, eu sou líder da Topoeraca, na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Eu vim trazer esse vídeo pra vocês conhecerem a linha Toque Mágico, que é o PDA antecipado do vitrine 5, que pode estar adquirindo até a semana 18, segundo o pedido. Confira com sua líder até quando vai o segundo pedido, semana 18. E ele vai estar valendo vigente no vitrine 6, certo? E ele veio com essa nova cor aqui, o que vocês acharam? Achei muito linda, deixa nos comentários aí, tá? E o fechamento exclusivo da linha Toque Mágico com um toque só no centro, certo? Para abrir, você vai deixar ali na mesa, na pia, vai segurar a base com uma mão e vai puxar aqui na aba a tampa. Para fechar, vai pressionar no centro, fechamento exclusivo, fechamento não tem entrada de ar e nem de umidade, paralisando o processo de decomposição do alimento cozido, certo? A partir de duas horas que você deixa ali seu alimento em cima do fogão, começa a proliferação das bactérias. Onde está as bactérias? No ar, entendeu? Então, aqui como não tem entrada e nem saída de ar, paralisa esse processo e aí você pode estar conservando esses alimentos cozidos dentro do seu refrigerador, evitando jogar a comida fora e economizando, tá bom? Bom, todas elas têm o mesmo fechamento, com um toque no centro, certo? É só você pressionar aqui. E o primeiro nível é composto por três peças, duas de 550 ml, uma de 2 litros e meio. O segundo nível vai completar essas três com mais essas duas, uma de 2 litros e meio e uma de 1 litro e 300. O terceiro nível vai vir essas e mais essas três, duas de 4 litros e 300 e uma de 1 litro e 300, tá bom? Então, esse aqui é o PDA antecipado da linha Toque Mágico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha muito. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like aí. Um grande abraço, um beijo e tchau, tchau!